Conheça agora os ganhadores do dia 16 de julho do Totolec Interior. Pisse no povo pé quente. No quarto prêmio Giro da Sorte Norte levando 3 mil reais, João Rosas Magalhães de Iraussuba. No Giro da Sorte Sul levando 3 mil reais, Henri Emanuel da Silva Oliveira, representado pela mãe Michele Daiane da Silva Oliveira, de Morada Nova. No terceiro prêmio Giro da Sorte Norte levando 3 mil reais, Edivaldo Ferreira dos Santos de Ubajara. No Giro da Sorte Sul, também levando 3 mil reais, Clodoaldo Freitas Peixoto, de Jaguaribe. O segundo prêmio, 5 mil reais, foi para Terezinha de Jesus de Maria de Sobral. Estamos aqui em frente à Regional Kixeramubim. Foi pra cá o primeiro prêmio do último domingo, dia 16, do Totolec Interior. Duas bróis, zero quilômetro mais 10 mil reais. Eu tô com ela, Ana Maria Teixeira. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Como é que a senhora tá nesse momento? Tô meio nervosa, mas... É, não. Essa é a vida, né? Mas faz parte do ganhar no Totolec Interior. Faz parte, com certeza. Ana, o que vai vir de bom por aí agora com essa premiação do Totolec? Realmente que esse prêmio é pra me ajeitar a minha casa. É um sonho que eu alisei. Então, a casa vai ficar do jeito que a senhora sempre sonhou. Do jeito que eu sonhei, né? E o Totolec é de verdade? Com certeza. Valeu a pena ter acreditado? Valeu. A hora boa é agora. A entrega do primeiro prêmio do Totolec Interior aqui em Kixeramubim. Tá aqui, ó. Chave de um abrói zero quilômetro pra ela. Dona Ana Maria Teixeira. Mais uma chave de mais um abrói zero quilômetro. Pode segurar aqui também, dona Ana. E cheque no valor de 10 mil reais. Cheque de verdade. Toda a premiação de verdade pra ela. E a gente comemora junto. Palmas que ela merece. Aplausos. 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 Obrigado.